MÚSICA 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 BOLAÇO CANDELA SOFARINA CANDELA SOFARINA CANDELA SOFARINA CANDELA SOFARINA Tchau Tchau, pô. Vamos ver se a gente filmou, po. No céu, dessa vez eu te filmo, cara! Não. Não tem como tu se desgraçar pra não jogar nenhum. Filmamos, cara! Gol! Gol! Ficou, que pra quem? O Dotic? Ficou! 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 É, pariu meu! O cara soa, o cara soa, vai trocar pros quipos altinhos. Maurício, chuta ali o fogão, toca mais não. O cara soa muito ruim. Acaiado, cê não tá batido. O cara soa, o cara soa, o cara soa. Olha o vídeo, cara. Eu nem tô, cara. Eu nem tô, cara. Você! O cara soa. O dia em campo, aí ó, o time... Era o seu seriço, o seu seriço, o time... Fazer mais um bar, no seu. oppd Obrigado. . 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